Dei um aperto de saudade No meu tamborim Molhei o pano da cuica Com as minhas lágrimas Dei meu tempo de espera Para a marcação E cantei A minha vida na avenida Sem coração Vai manter a tradição Vai reclamar o tristeza E pé no chão Vai manter a tradição Vai reclamar o tristeza E pé no chão Fiz um estandarte com as minhas mágoas Usei como destaque a tua falsidade Do nosso desacerto Fiz meu salmo enredo Lugar e som da minha surda Dividi meus versos Vai manter a tradição Vai reclamar o tristeza E pé no chão Vai manter a tradição Vai reclamar o tristeza Vai reclamar o tristeza E pé no chão Nas platinelas Do pandeiro coloquei surdina Marquei o último ensaio Em qualquer esquina Marquei o último ensaio Manchei o pé de esperança Da nossa bandeira Marquei o dia do desfile Para a quarta-feira Marquei o último ensaio Vai manter a tradição Vai reclamar o tristeza E pé no chão Vai manter a tradição Vai reclamar o tristeza E pé no chão Vai reclamar o tristeza Tchau, tchau.